Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luck Fishes, e finalmente, gente, eu vou fazer o unboxing do box do Povo do Ar, da Holy Black, e também do livro O Rei de Elfheim, que é o livro ali 3.5 da trilogia do Povo do Ar. E, gente, eu tô muito, muito ansioso e muito animado, porque eu fui convidado pela galera Record pra ler o livro antecipadamente, né, pra ler o Rei de Elfheim antecipadamente, então eu fiz a leitura sensível do livro. Sou agora a leitora oficial da Holy Black no Brasil, que é a minha autora favorita, gente, então foi, assim, uma realização muito grande, e também teve a minha live com ela, né, que foi maravilhosa, eu conheci a Holy Black, conversei com ela. Eu tô super empolgada de conhecer meu fã número 1, ela disse. Foi um dos dias mais incríveis da minha vida, foi muito legal, eu amei demais, 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 e eu tô muito ansioso pra abrir esses pacotes, tanto do box, porque é o primeiro box da Holy Black aqui no Brasil, gente, Então, assim, é muita emoção, sabe, ver que a minha autora favorita tá ganhando destaque no Brasil, sabe, tá sendo mais reconhecida, mais visível, muita gente lendo, muita gente comprando, sabe. Então esse é um vídeo que é duplamente especial, né, queria agradecer muito a editora Record, né, a Rafaela Machado, ao Lucas dos Reis, que foi quem fez essa ponte aí pra mim, e, ó, gente, tô muito feliz. Holy Black no Brasil sendo tão aclamada quanto ela merece, né, a verdadeira rainha das fadas. Então antes da gente começar, já curtam o vídeo ali embaixo, também se inscrevam no canal, e ativem o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Eu também tô sempre avisando vocês nas minhas redes sociais sobre que vídeo que vai sair, enfim, tô sempre conversando com vocês por lá. Se vocês puderem me seguir lá, então, é Luck Fichels em todas as redes sociais. E lembrando que se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, comprar esses livros na Amazon, qualquer coisa de qualquer departamento, se vocês utilizarem meu link, vocês me ajudam muito porque eu ganho uma pequena comissão. E também se você quiser ajudar a apoiar meu trabalho aqui no YouTube, né, minha criação de conteúdo aqui de tantos anos nesse YouTube, e se vocês puderem conhecer meu projetinho do Catarse, vocês podem me apoiar financeiramente lá no Catarse, de forma mensal, e vocês me ajudam muito, né. E vocês têm algumas recompensas também, que são bem legais, tem grupinho exclusivo no Telegram, tem leitura conjunta todo mês, os apoiadores recebem também vídeos antecipados, então é muito legal. Bora pro unboxing, então, que eu não aguento mais de ansiedade pra abrir isso daqui, pra ver como que ficou esse box, pra ver como que ficou esse Rei de Elfheim. Eu vou começar abrindo pelo Rei de Elfheim, então, porque, assim, o meu bebezinho sabe. Pensar que eu ajudei, assim, a dar vida pra esse livro é maravilhoso, gente. Então, bora lá. Só explicando pra vocês, então, eu fiz essa leitura sensível, né, do Rei de Elfheim, no caso, pra ver se tava tudo certinho, né, na tradução, nos conformes com toda a obra da Holy Black aqui no Brasil, nos conformes com o universo dela aqui no Brasil, né, pra ver se tava tudo certinho e pronto pra todo mundo ler. Então, continuando aqui abrindo o pacote. Tem o selinho aqui da Record, ó. Ai, gente, que emoção. Muito chique, né? Gente, meu Deus, ele pessoalmente é muito mais lindo. Gente, esse livro é capa dura, tá? Só pra lembrar vocês. Gente, olha que coisa mais maravilhosa. Deixa eu tirar o plástico aqui. Já tô tão craque em abrir livro que eu já tiro o plástico aqui com o dedo mesmo, ó. Gente, o livro tem aqui, tipo, hot stamp. Eu acho que é hot stamp nessas partes douradas. Tem verniz localizado também aqui no título. Olha como é que tá a lombada desta coisa maravilhosa. Essa é a parte de trás dele, ó. Vou mostrar assim. E ele tem o corte aqui com essas partes mais escuras, porque ele é um livro repleto de ilustrações. As ilustrações são da Rovina Kai, não sei se é assim que pronuncia. E, ai, gente, tô ansioso, meu Deus do céu. Vamos abrir esse livro? Vamos abrir, vamos abrir. Ai, tem os brindes aqui. Eu tinha esquecido dos brindes. Vamos lá, gente. Vamos pegar os brindes aqui primeiro antes de mostrar o livro. Vieram, então, dois cards aqui, postais, enfim. Esse daqui escrito, todas as rainhas se tornam gananciosas, que é uma frase que tem no rei de Elfheim, que a gente escolheu juntos, né? E no outro escrito, mesmo um coração de pedra pode ser quebrado. São duas frases, assim, que eu achei maravilhosas, né? Que a gente achou maravilhosa. A Rafa achou maravilhosa. Enfim, que a gente achou que tem tudo a ver com o livro, tudo a ver com a Holly, com esse universo de fadas dela. Ai, gente, já sei até onde que eu vou colocar isso aqui. Aí veio também o Paper Toy, né? Que é esse bonequinho de montar do Cardan, que é quem dá nome ao livro do rei de Elfheim, né? Que é o príncipe Cardan, Cardan, enfim. E, gente, eu tô ansiosíssimo pra montar, tá muito lindo. Inclusive, quando teve a live lá, que a gente anunciou os brindes, né? A live com a Holly, ela disse que ela amou esse Paper Toy, que ela achou maravilhoso, eu fiquei muito feliz. Ai, a gente amou também. E, por fim, a gente tem um mapa, né? De Elfheim, que, gente, olha essa coisa maravilhosa. Olha isso daqui, gente. Sério. Ai, eu tô tão emocionado, porque, gente, é tão maravilhoso ver todo esse carinho colocado na minha autora favorita, sabe? Numa autora que é tão maravilhosa e que vê que ela merece tanto. E ela tá com todo esse carinho aqui no Brasil. E, olha, gente, por ser de um material maravilhoso, material bem grosso. Eu também vou pendurar ele. Eu já sei onde eu vou pendurar ele também. E, ai, gente, muito feliz. Então, vamos abrindo o livro aqui. Ó, a folha de guarda dele é assim, ó, maravilhosa. Tem esses desenhos aqui de coroa, espada, borboleta. Ai, continua aqui, né? E o livro tem as páginas brancas por causa das ilustrações, né? Olha essas ilustrações, gente. Olha que coisa maravilhosa. Para Brian e Drake, mas em especial para a Theo. Ai, tem um mapa aqui também. E olha essa diagramação, gente. Olha que coisa mais linda. Esse livro tá uma coisa... Eu não vou mostrar todas as páginas, né? Mas, gente, olha só. Olha que coisa mais linda. Olha isso, gente. Esse livro tá uma coisa de outro mundo. Olha só. Olha isso, gente. As entradas dos capítulos. No caso, de cada conto, né? De cada história. Tá simplesmente... Simplesmente fantástico, gente. Ai, nossa. E recorde também, muito obrigado, né? Pelo presente, né? Por ter me dado esse livro de presente. Ai, tô muito feliz, meu xadózinho. Ai, ai. Ele é, inclusive, um dos meus favoritos da Holy Black. Não só por toda essa experiência que eu tive com esse livro, mas pela história em si. É muito incrível, muito forte. Os contos são maravilhosos. A gente conhecer mais sobre os personagens, sabe? Conhecer mais sobre o príncipe aqui. Sobre o rei, né? De Elfheim. E, ai, gente. Foi maravilhoso, assim. É uma leitura obrigatória, sabe? Você lê Rainha do Nada. Você tem que ler isso daqui. Tem acontecimentos também. Depois de Rainha do Nada. Então, assim, é maravilhoso. Vale demais a pena. Vamos pro box, então? O primeiro box da Holy Black aqui no Brasil. Ai, gente. Parece inacreditável, sabe? Lá fora tem box da Holy Black, assim, a rodo, né? Até tinha das Crônicas de Spider-Rick. Que foram os primeiros livros dela e tal. E, assim, aqui no Brasil não veio box, né? Na época. Que era pra uma outra editora, enfim. E agora a gente tem um box da Holy Black aqui. Vamos abrir. Eu comprei o box na pré-venda. E ele veio com a flâmula. E ele tem aqui, ó. Gente, essa coroa em volta, né? Que é, tipo, uma coroa aqui que eu tô usando. Ah, eu achei muito lindo, gente. Colocar essa coroa em volta, tipo uma luva, assim, né? No box. Eu achei que ficou muito lindo. Ai, gente. Apaixonado. Vamos abrir. E essa aqui é a flâmula, então. Gente, proteja seu coração mortal. E ela é de tecido, né? Um tecido que, inclusive, ele é duplo, ó. Ele tem duas partes aqui. E como ele tá meio amassadinho, dá pra dar uma passadinha nele. Depois, com o ferro de passar, né? E ele vai ficar perfeito. Vou pendurar ele na estante. Talvez eu pendure por aqui, ó. Vou ver ainda onde eu vou pendurar exatamente. Mas, ai, gente. Maravidoso. Ai, que demais. Então, vamos abrir o box, né? Tirar aqui a coroazinha dele. Tem uma parte demais aqui da coroa. Ela tem uma parte sobrando aqui dentro, tá vendo? Então, gente. O box dele tem, ó. Hot Stamp na coroa aqui. Hot Stamp aqui também, ó. Hot Stamp em tudo isso daqui. Aqui também, ó. No título. Tudo com Hot Stamp. As lombadas dos livros, elas têm nova identidade visual. Uau, elas são com Hot Stamp aqui também, né? Douradinhas. Essa parte de baixo aqui também tá um pouco diferente. E a gente tem também aqui, junto com a trilogia, né? Do Povo do Ar. O Canto Mais Escuro da Floresta com nova capa. Que é, gente. A capa que eu sempre quis pra esse livro. Eu fiquei muito feliz porque ela ficou muito linda também. E eu sempre quis essa capa, sabe? Tudo da Rolly agora com essa identidade visual maravilhosa, sabe? Essa identidade visual clean. E olha, tem desenho até aqui embaixo, gente. Que massa. Nossa, achei isso muito massa. Eles pensaram em cada detalhezinho. E o box, ó, ele é forte. Deixa eu abrir aqui, ó. Ó, sai fácil os livros. E olha só, gente. O box é duro. É duro. Sério. Eu tô impressionado. Eu não sabia que ia ser assim com uma qualidade tão, tão incrível. Olha, é um box bem duro. Veio também com marcador, gente. Olha só. Vieram marcadores de todos os três livros. E também de O Canto Mais Escuro da Floresta. Eu não tinha ainda marcadores dos livros. Então eu fiquei muito feliz porque... Ai, gente, agora tem marcador. E quem sabe eu vá reler, né? Pra usar esses marcadores. Veio também um pôster aqui. Olha este pôster, gente. Da Judy e do Cardam. Olha só essa arte, gente. Tem artista que, pelo amor de Deus, né? Quando artista é bom, é bom. Que coisa maravilhosa. A qualidade também é muito boa. A qualidade da impressão. Ele é fosco, assim. Nossa, muito, muito lindo. Muito lindo. Amei. Então vamos aos livros, né? Vou começar aqui pelo Canto Mais Escuro da Floresta. Ele é um livro que é mais fininho mesmo, mais curtinho. Olha atrás, gente. Tá muito, muito lindo. Olha isso. Cara, essa capa tá maravilhosa, né? Tem tudo a ver, assim, com a vibe que o livro traz, sabe? Também tem uns besourinhos aqui. Ó, tem uma orelha que, inclusive, é bem grande. Aqui tem também o reino de Elfheim aqui dentro, né? Olha, gente. Tá lindo. Deixa eu colocar aqui os inícios dos capítulos pra vocês poderem ver melhor a diagramação. Ó, a diagramação tá assim. Letra num tamanho... É um pouquinho pequena a letra, mas é o tamanho tranquilo. A diagramação, ela não tá socada nem nada. Tá bem espaçada, assim. Mas é fonte normal. E olha a fotinha da Holly, maravilhosa. Os livros que eu tenho dela aqui não tem foto dela na orelha. E aqui tem. Esta é a linda, gente. Esta é a maravilhosa. Esta é a rainha das fadas, Holly Black. Vamos ver os outros, então. Aí a gente tem aqui, então, o Príncipe Cruel. Mesmo estilo, maravilhoso. Também tem aqui atrás fotinho da Holly, normal. Aí a diagramação vai seguir a mesma, né? Só que a diferença no box, né? Ó, a diagramação segue a mesma. A diferença do box, né? De comprar o box, é que aqui atrás do Príncipe Cruel, a gente tem um conto inédito, exclusivo, que é The Lost Sisters, né? As Irmãs Perdidas. Que é um conto sobre a Jude e a Tarin Tarin. Enfim, não sei como que pronuncia o nome dela. Mas enfim, ele tá aqui atrás. Deixa eu só achar qual que é o início dele aqui, pra mostrar pra vocês. Começa aqui, então, ó. As Irmãs Perdidas. Então tem toda essa partezinha aqui, ó. Toda essa parte aqui é do conto. E estou ansiosíssimo pra ler o conto. Aqui a gente tem, então, O Rei Perverso, que é o segundo livro da trilogia. Segue mesmo estilo de diagramação. E o diferencial desse daqui é que na parte de trás dele, né? Quem comprou no box, na parte de trás dele, a gente tem as cartas do Cardan, né? Do Cardan. Eu sempre vou falar Cardan, Cardan, mesmo tempo. É isso aí. Aí tem as cartas dele aqui, ó. E é isso aí. Mais um livro lindíssimo. E por fim, o terceiro livro da trilogia, né? Que é o Rainha do Nada. Que, inclusive, é meu favorito. Eu amo todos. Mas esse daqui, gente, é um livro que eu li tão rápido, tão rápido, que, pelo amor de Deus. Mas ele segue igual, né? Mesmo estilo, diagramação, tudo. Ó, colocando todos de volta, então, ó. Pra vocês verem, ó. Super, super fácil colocar todos de volta. Então, as medidas do box estão perfeitas. Gente, esse, com certeza, é o unboxing mais feliz desse canal. Eu amei demais gravar isso daqui. Amei demais que a Editora Record me chamou. Pra ser o leitor oficial da Holly Black no Brasil, né? Ler livros dela antecipadamente, né? Tem mais um outro livro aí da Holly que vai ver. Que eu vou ler antecipadamente também. Que vai ser muito legal. Eu tô muito ansioso. Que é o relançamento de um livro mais antigo dela. Que é incrível, gente. Sério. É uma fantasia urbana maravilhosa. E, ah, eu tô muito feliz, gente. Com livrinhos novos da Holly. Com vários brindes maravilhosos. Nossa, eu amei, amei, amei. Se vocês gostaram também, não esqueçam de clicar em gostei ali embaixo. De se inscreverem no canal. E ativarem o sininho pra receber as notificações. Quando eu postar vídeo novo por aqui. Também de me seguir nas minhas redes sociais, né? Como eu falei. Tudo isso lá no começo do vídeo, né? Minhas redes sociais são todas Luckyfishels. Mais uma vez, lembrando que se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon. Por favor, utilize meu link. Que tá sempre ali embaixo na descrição dos vídeos. Lá na abinha principal do canal também. Lá na bio do meu Instagram. Enfim, então sempre lá. Todos os meus links da Amazon. Todos os meus links pra você me encontrar em todas as redes. Tá tudo lá. E sempre que você comprar alguma coisa na Amazon. E utilizar meu link, eu ganho uma pequena comissão. Também conheço o meu projetinho do Catarse. Contribuo aqui com o meu trabalho no YouTube. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tanto quanto eu. Ou pelo menos vocês gostarem 1% do que eu gostei. E vocês já vão ter gostado muito. Porque, ai gente, foi maravilhoso. E eu espero muito que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau!